jóia então seguinte pessoal é dependendo da descrição do cenário de vocês pode ser uma paisagem né pode ser até a minha caneta e o meu deus eu creio problemas técnicos um minutinho achei eu tava sentado em cima Deixa eu só ajeitar aqui Que senão eu não vou fazer tudo errado Galerinha, seguinte Se você vai fazer Se a sua cena descreve uma paisagem Tem alguma paisagem no Beatem Do Drácula, por exemplo Se for Se for uma paisagem Uma paisagem Enfim Montanhas, praias, cidade Que seja Pensa numa coisa Uma paisagem é um campo amplo Não adianta você querer fazer só um primeiro plano E deixar tudo no primeiro plano ali Que não vai ficar parecendo uma paisagem Então tem algumas sacadinhas legais pra fazer paisagem Por exemplo, começar sempre pelo fundo do cenário Começa pelo fundo do cenário E faz tudo que for lá atrás Quanto mais longe tiver Mais claro vai estar Claro quando eu digo Claro é É leve É levinho Tá? E à medida que você vai criando planos novos Até chegar no primeiro plano Você vai engrossando a sua linha Tá bom? Então quanto mais longe Mais claro Quanto mais perto Mais escuro Tá? É... Olha lá Aqui tá bem Bem representado isso aqui Essa montanha que tá lá no último plano Ela tá cinza claro E esse chão de terra Também aqui no começo Tá um cinza mais escuro Isso ajuda a gente a iludir profundidade Tá bom? Isso é uma boa Uma boa Técnica pra vocês na hora de desenhar o cenário Pensarem Começa pelo plano de trás E faz bem de leves E à medida que você for fazendo as partes da frente Você pode fazer por cima e fazer mais forte Tá? Automaticamente você vai chegar a um resultado que ilude Que essas montanhas estão mais distantes do que essas Só pelo tom de cinza E pelo traço da linha Ok? Ah não Mas é um ambiente interno É um quarto Como o do metamorfose E aí? Como é que eu vou fazer? Finge que isso é um papel Tá bom galera? E não um rolê no Photoshop Que eu acho que é o melhor jeito de eu demonstrar traço aqui pra vocês Beleza? Se você vai fazer um ambiente fechado Que seja um quarto Eu aconselho Tá? Isso é um conselho Você pode fazer de outra forma Que você comece fazendo um quadradão Bem largo Tá? Pra que o cenário O cenário todo esteja aqui dentro dele E depois Vamos supor que seja um ambiente pequeno Que seja um quarto A gente vai fazer o fundo desse quarto Então é como se esse quadrado inicial aqui Esse primeiro quadrado fosse o primeiro plano E agora eu vou fazer um último plano Vou fazer um quarto mais ou menos médio assim Vai tipo Pai meu Deus Tipo o meu É só você fazer outro quadrado menor dentro Opa Perdão E aí Uni As arestas Em um diagonal Essa aresta Com essa aqui Opa Errei Tô louco Tô ruim aqui hein Da caneta Faz sempre que eu uso Vocês entenderam que tem que acertar lá né Tem que ser direcionado ao Aresta Pronto Pronto Vocês já estão enxergando perspectiva aqui pessoal Sim né Beleza Fez isso Agora sim Onde que é a posição da cama Não fala se é a direita e a esquerda Cara Escolhe Escolhe onde é que vai ser a cama E aí vocês podem rabiscar Por cima Eu sugiro fazer com um traço mais forte os objetos E ir prestando muita atenção nisso daqui Essa cama que eu fiz Bem lixo Bem rabiscada Ela tá em que posição do quarto? Ela tá Encostada na parede? Alô? Essa cama tá encostada em algum lugar pessoal? Alô? 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 Eu caí? Não Ah... Isso é um problema E isso aqui ó Aqui é um canto né É um cantinho Então Se eu quero fazer a parede encostada em algum lugar Eu uso o plano Esse plano aqui Que eu vou pintar De outra cor Só pra vocês entenderem Esse plano aqui De vermelho ó Eu vou encostar ela aqui E eu vou usar a própria linha De perspectiva Pra Desenhar um objeto Num cenário fechado Tá bom? Tem uma grande diferença Se eu faço um vaso aqui De planta Ele tá encostado na parede Ou ele é uma Ele tá pichado É bem diferente de eu fazer ele por exemplo Aqui no meio ó Entenderam? E fazer uma sombrinha embaixo Aqui eu sei que ele tá no meio E uma janela Se eu fizer a janela aqui Eu tenho que seguir essas linhas De perspectiva Tanto pra cima Quanto pra baixo O que tá embaixo Segue a de baixo O que tá em cima Segue a de cima Né? Uma porta A porta vai aonde? A porta não vai Vim aqui assim ó No meio do rolê Né? A porta Ela tá encostada em algum lugar Tá? Então fazer esse Essa marcação que eu fiz Gente Dos dois quadrados E aí ligar Né? Os cantinhos É uma ótima ideia Pra desenhar cenário interno Tá? E tudo bem Ele pode ser até um cenário Deixa eu apagar Ele pode até ser um cenário Maior que esse Caramba Tá? Eu posso fazer um Um quadrado E o outro bem menor Que isso aqui vai parecer Que é um Lugar bem mais comprido Vocês tão vendo? Tipo um corredor Vocês tão imaginando isso? Vocês conseguem imaginar isso? Imagina que isso aqui São lampadinhas no teto Tá? Então usem esse Esse artifício De fazer A linha de perspectiva Tá? É uma coisa bem básica De desenho Mas sei lá Se vocês Tavam ligados disso Beleza? O que mais? Sobre paisagens Não se preocupem Com a qualidade do desenho Tá? Ah, vou fazer uma paisagem Começando lá Pelo fundo Fazer a A montanha Bem de levezinho Aí fazer aqui Um mar Né? Aqui tem uma praia Aqui na frente Já tem Uma montanha Né? E uma coisa maior Que já tem umas Umas árvores Já tem um bosque Usem cores Pra retratar O que tá acontecendo E Não se preocupe com Muitos detalhes Fazer um vezinha Fazer, tipo Passarinho Não precisa se preocupar Com essa coisa A ideia é O que você descreveu Você dá conta De colocar na cena Só que Se você percebeu Que faltam elementos Nessa cena Aí você pode Usar na sua imaginação Talvez até reler Essa parte do livro E imaginar direito Ver Ah, é na Transilvânia? Como que será que é a Transilvânia? Ir lá e pesquisar Tipo, sei lá É Arquitetura Gótica E ver como que é Um prédio gótico Pra fazer Minimamente parecido Tá Bem Alguma dúvida Técnica? Técnica?